Olha esse dado, mais de 84% das pessoas que têm dívidas já tinham registrado inadimplência nos últimos 12 meses. Equilibrar as contas tem sido um desafio para os brasileiros que tentam de tudo para não se endividar. Vinícius, o que é que você costuma fazer para não se endividar? Eu costumo evitar comprar coisas que a gente não está precisando, embora seja um pouco tentador, mas às vezes é bom comprar só o que você está prezando para não se endividar. E você já chegou alguma vez a se endividar e resolver a situação? Já, várias vezes. Todo mês a gente acha que não vai passar, mas graças a Deus sempre dá um jeito. Todo mês é uma prova diferente? Todo mês é uma prova diferente. Às vezes você vai guardar de sal, eu quero guardar para uma necessidade, e todo mês tem essa necessidade. Luana, o que é que você costuma fazer para não se endividar? Ultimamente eu tenho feito uma reeducação financeira em casa, junto com o esposo, com a minha filha. Tentado tirar o que realmente... A gente compra de besteirinha, em vez de juntar um dinheirinho, fazer um extra. E focar no que realmente importa, para a gente melhorar em algumas coisas e não pecar em outras. Já chegou a se endividar? Não consegui pagar as contas? Já. Já teve meses que eu fiquei socorro Deus. E como é que... Isso aconteceu mais de uma vez ou não? Não, só uma vez. Porque eu vi que realmente esse caminho não é o correto. A gente precisa entender que a gente ganha X, a gente não pode gastar Y. Severino, o que é que você faz para não se endividar? Eu anoto tudo na ponta do lápis, é tudo anotadinho, né? Se eu tomar um lanche, passar no cartão, eu já coloco ali na minha agenda. Eu costumo dizer assim, eu posso até não ter o dinheiro para cobrir a fatura do cartão, mas saber quanto eu tenho que pagar, eu sei, porque eu anoto tudo. Eu acho que isso é o fundamental. E quando o consumidor não consegue evitar a dívida, sair da inadimplência fica ainda mais difícil. De acordo com dados da Conferência Nacional de Dirigentes Logistas, 84,82% de devedores são reincidentes e já tinham aparecido no cadastro de inadimplência nos últimos 12 meses. Os dados que são referentes a maio mostram ainda que 60,96% dos consumidores não tinham pagado dívidas antigas até o mês passado. 23,86% tinham saído do cadastro de devedores no último ano, mas voltaram. E apenas 15,18% não tiveram restrições no CPF nos últimos 12 meses, não sendo reincidentes. O estudo ainda revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 76 dias. Ou seja, depois de dois meses e meio de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta. Severina chegou a ficar inadimplente uma vez após emprestar o cartão de crédito para outra pessoa. A experiência negativa ensinou a não repetir o caso. Já perdi as contas, não por minha causa, mas por ajudar outras pessoas e essas pessoas acabaram me deixando em situação difícil. Mas depois conseguiu recuperar ou aconteceram já outras vezes? Não, só foi essa vez, mas graças a Deus eu consegui fazer acordo com os cartões e consegui sair do negativo. Graças a Deus hoje está tudo sob controle.